Moreno Ai cac... Toma, 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 pega! Toma! Ali ó Nossa, quase peguei Vamos lá Aqui ó Quero essa doze Ô caralho Cadê o outro? Ai vai tomar no cu Cadê o outro? Ajuda aqui caralho Cadê o cê? Cadê o cê? Vem aqui Tô aqui já Achei onde tá o filha da puta Achei onde tá o filha da puta Tô morando, cê tem o que aí? Descudão Ah, atrás, 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 atrás Tem gente atirando nas costas e na frente aí ó Tem Caralho, vai logo Achou... Matou os de trás aqui? Matei, vambora, vambora, vambora Moreno, eu tenho... Eu tenho cura-cura aqui Vem, Vinícius, aqui perto, cadê o cê? Cadê o cê, Vinícius? Ai caralho, vambora, vambora, vambora Mete o pé, mete o pé, mete o pé Tá lá em cima Tem que pegar ele, mano É ele que tá de sniper Ó, vai reviver aqui ó Onde eu marquei tem... Aqui ó Ah não deu Foguei atirando do lado, aaaah Que porra Que? Ai porra Derrubei um Certo do carro lá, tem um traído lá, derrubei Ai, vim te atrai, vim te atrai Boa Vim te atrai aqui hein Ah, caí Campada de filha da puta Cadê o Vinícius? Caralho, eu tô sem nada, mano Vem, Vinícius Calma aí, calma aí Vem aqui, vem aqui Moreno Ai, tem gente vindo hein, Moreno Eu sei, por isso que eu tô vindo, pá Vai ressuscitando ele aí Cobre, cobre que eu tô ressuscitando ele Vai começar a andar assim, Vinícius Mete o pé Vambora, vambora Vem, 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 vem Shield, alguém tem? Eu tenho shieldinho Achei aqui Tá pra cima, tá pra cima Olha os caras ali ó Vou pegar uma sniper Aqui, meu menor Olha onde tá os caras Acho que entraram embaixo da ponte uns aqui ó Não, tão em cima mesmo Fica esperto aqui ó Tá, tá embaixo aqui ó Tô no carro, tô no carro Tô no carro Tô embaixo aqui ó Ai, meu Deus do céu Aaaaah Eles vão morrer na save Vem aqui Kakashi, vem aqui Kakashi Vem aqui Kakashi Vem Kakashi Corre seus filha da puta, vocês vão morrer na save Não Tô no final Aí ó, do lado Do lado, do lado, do lado Do lado, do lado, do lado Só tem ele Toma, toma, toma 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 porra Filha da puta Filha da puta Essa foi top hein Esse final foi violento rapaz Vou salvar essa ponte Já que volta aqui kamban? Eu também